O que foi, Juca? Cara de quem como eu não gostou? Ah, vendi nada hoje, nem uma TVzinha. Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje. Pode só bater o olho no homem ali, ó. Presidente. Ah, eu preciso disso, cliente paga o que eu quiser. Quanto é essa TV, moço? É dois. É... mil e quinhentos. Mil, vai! Ainda instalo grátis. Fechado! Aprendeu, homem? Esse seu sígno é bom de negócio. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Acesse e economize.